E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo, rapaziada. Não é só o que eu faço da rima rara, pode falar de omelete, porque só derrota é clara. Cê tá... Não tem problema, a minha derrota é clara, fica preta, eu quero que ela chama. O que é que ela gema? Mas calma, sua mente tá presa numa algema, clara e gema, mas hoje vai perder de novo. Junta a clara e a gema, o pessimista e o baba-outro. E pro negim você não encontra adjetivo, tá ligado, eu sou legítimo, eu te atinjo, porque eu ando peladão igual o indígena na tribo. Demorou, mas é sem caô, é o índio, mas que as consequências se arcou, indígena na tribo, hoje eu vou falar pra tu, indígena da tribo, fu. É porque eu sou um cazique nesses ramos da aldeia, tá tudo tranquilo, você morre na areia, nadou na dona praia e eu comi a baleia. Não, 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 não. Calma, você não fomeu a baleia, minha gima é xilaria, porque ela te baleia, mano, você não entendeu? Agora eu vou fluindo, baleia de baleia, você é binóquio, eu sou mentindo. Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal, ativar o sininho E deixar nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Que você mais gosta aqui no canal Rima Slow HD, rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo Sabe que eu vou te deter, eu sou insano Hoje, nego, qual que cê vai preferir No enredo vou, cê sabe que o Brenos vai deter É o Apolo, China com as rima Xing Ling, você veio seu xing Minha rima tá mais xaldre Sabe que eu te assassino É porque é o negócio da China quando eu rimo Pra mim você não é MC, você é menino Tá correndo, mas é na esteira, não é supino Pra mim você não rima, é com doce diabético O Apolo rima e quando rima ele é eclético Você tá ligado, sua rima é sem nexo Ganhou de você e dos seus ataques epiléticos O ataque é um fácil, um instrumental A sua rima é bolse, mas o pouco tá sem sal Aí você vai entender como é que pode Azimar com sal e faz com bolse pra rima em Detroit O seu tipo de tesouro, o seu tipo tá no meio Você tá ligado, mano, isso tá ficando feio DJ do França te ajuda, mas aqui não tem recheio Ah, eu já tô de saco cheio Você tá de saco cheio, mas nessa se foi cabaço Tá de saco cheio, mas sua rima é de palhaço Vai entender que a minha rima é rara Já eu tô de saco vazio, gozando da sua cara Nossa, que uma meia fabulosa Sem maldade, mano, pra mim sua rima não é preciosa Você tá ligado, não tem segredo Sou palhaço hit, me alimentando do seu medo Você é o hit, calma que você roubo Você é o palhaço hit, eu rimo e te ensino a fazer flow Calma, que eu já tô fazendo isso Sabe que eu arranco sua alma Nossa, na moral, que flow de improvisação Já que eu tô tipo palhaço, que flow Você que é um balão, você quer mais do que? Você tá ligado, eu sou ligeiro Rimou porra nenhuma, então cê volta pro moeiro Vou fazendo a rima, eu não borbulho Nego sabe da rima, eu tenho orgulho Nessa cê se fode, mano, o beat é de Detroit Não faço Detroit, eu faço guarulhos Aí cê vai entender que é da área que eu vim No futuro eles vão entender essa referência Mas o seu verso aqui pra mim não vai causar o meu fim Até porque eu guime, eu peço licença Você é o Asp Então, mano, eu faço essa aqui, mano A aresta sabe que agora eu faço a festa Um tiro na sua testa, nego Agora cê não representa Foda-se Yeah, mano, você é infeliz Tá travado pra caralho igual o DVD do Cris Tá ligado, mano, que eu te bato, mano Tá valinha? Eles vão gritar, uou O teu show é parvelinha Tá ligado que a gima, mano, é disco de vinil Cê achou que ia me matar? Mano, puta que pariu Isso eu vi de Detroit E o meu nome não é Freud Se amassado no trap, no boom-bap e até no drill Ele sabe quem sou eu Você não me conhece? Eu vi na sua casa e vi cê perder o Morumbi O mano te deu uma coça, eu estava até por lá Em Guarulhos, eu te vi cê perdendo o meu Mas era no Morumbi ou era em Guarulhos? Cê falou de dois lugar pra você arrancar barulho Você é da fuga das galinhas Mas calma, sua gima é LED Tá tentando voar Só que o drone me protege O que dispara? Aonde eu moro o drone é gente derrubar na bala Essa bala não... Que maluca muito improvisada Se não tiver bala eu vou derrubar na pedrada Eita porra, cê tem bala, então você é o bandidão Nossa, que foda, que improvisação Sem maldade, dá sua grima que nada espere A bala que você porta, cê compra em bombonieri Eu sou MC, a bala que tu quer só vendir na boca Essa gima que eu te mando, eu não quero semelhar Ele sabe que eu sou eu, o cara que vai matar Não, não, eu vou matar você É MM, cê ia matar agora, vai morrer Cê não entendeu o que eu busco aqui, avante, praxe, te detê Vou te detetizar, já que é um inseto, é esse BP Esse eu travou, a gima, cê me merda Você é o MM, sua gima, muita merda Aproveita os segundos, acabou sua vida Tessa, meu mano, cê tá de partida Aproveita seu trago, que hoje eu estrago sua vida Faça minha punchline Aproveita seu trago, porque já passou das 8 miles Vai tomar num couro, cê sabe muito bem Quando eu faço pre-styling, cê sabe que eu causo o apavoro Claro que eu causo o apavoro Aproveita, mano, seu malboro Quanto cante, cê toma o mau couro Aproveita, meu mano, porque pra ganhar de mim Cê vai ter que ser corajoso Tá ligado? Eu vou fumar o mauboro E depois eu vou te dar uma sua Você é bronze, enquanto o prado é de ouro Tá ligado que eu vou te batendo Tá ligado que cê toma um couro Eu vou te bater só com uma rima Nem uso os quatro O prado é o couro Tá ligado que aqui você cai Porque você é ruim Sabe que o prado te bate Não tem como você ganhar de mim Eu vou fumar o meu cigarro E eu tô tranquilão, tô na minha Porque o cigarro me mata O cante só faz com a ciquinha Ele tem, mas ele toma na cara Tá ligado que o prado já chega na linha E você solta uma bala Tá ligado parceiro Eu tenho ímãs e balas no coach Você já tomou cinco couro pra mim Sua primeira não vai ser hoje Deixa o tempo lá fora do tatame Eu sou peso pesado Você tá ligado? Eu não fumo o 8 Meu mano, eu prefiro o Carlton Você fala até do 8-Miley Realmente esse filme é pesado Só que no final do filme do Eminem Não tinha um gordinho folgado Você tá ligado, meu seu moleque Cê sabe que eu vou te bater Cê sabe que encontrar o prado na batalha Não tem bom de você correr Tá ligado que agora eu faço R.A.P O maior campeão virou a maior chacota Acabei de tomar e sorri de você Tá ligado que o prado te quebra E agora cê ficou no chão Cê não tá preparado pra essa guerra O tubarão perdeu na primeira Então passei na jogada Mais um 2x0 O rei dessa temporada Eu não faço por views Cê prefere o Carlton de Spanko aqui Ou em Beverly Hills Sabe qual passa a improvisação Tava falando até do seu cigarro Espera ele fazer com as seguinhas No seu pulmão Cê tá ligado que eu vou avante Quando ele fazer com as seguinhas No seu pulmão Não vai botar a culpa no cante Sabe muito bem que eu faço um frio Por isso que eu tive que te admitir Claro que eu faço com as seguinhas Hoje eu mato o prado E vocês morrem de rir Em toda risada Seu idiota Cê falou mesmo Que o cante Veio virar chacota Claro que não Cê sabe que eu faço improvisado Antes eu tava apanhando Hoje eu tô treinando E bem preparado Falou que o cigarro Vai zoar o meu pulmão Na rima cê toma bala Soa minha respiração Puxa o ar pro peito E eu solto rima na sua cara Daqui a pouquinho Meu salário vai valer Eu mal volvo Conta os versos Não esquece que é duas Senão vai passar vergonha de novo Decorada Eu só te pulo É o que or Cê puxa a rima Jogar na minha cara Eu absorvo e mando melhor Sabe bem Que eu me envolvo Você vem atropelar de volvo Pega sua pante É melhor devolvo Faz muito sentido O que cê falou Porque você é massa de manobra Tá ligado que o prado Já bate em você Porque cê nunca mandou Uma rima nova Você respira a minha E aí Você manda a sua própria É porque você depende da minha rima Ela é matéria-prima Pra você criar uma cópia Por que que eu vou fazer uma cópia Meu verso sempre me incendeia Eu sempre fui o original Isso me tornou o rei dessa aldeia Vai me ver Vai perder E tá eleito Eu era chacota Levantei dos mortos Seu eclinho inflado Vai ter muito respeito E o meu ego segue aumentando Enquanto ninguém me rebaixar Eu não vou assistir rebaixando Você é o rei da aldeia E você tá de uns anos E agora o reizinho tá chorando Sentado no trono Vendo a plebe chegando Eu não tô chorando Eu tô eleito Eu tô na final Mandando um putt lá Ele te ensinando o respeito Desculpa gordão Você sabe que o verso anima Até dei um soco em você Foi sem querer Mas te espancou ruim Tá ligado pai Que você é um Zé Mané Você sabe que eu sou um bom jogador Você ramelou E eu vou puxar seu pé E poucas Sem frases de efeito Pode dar quanto soco você quiser Eu tô te espancando de outro jeito Vai me ver sua rima Estão gritando por porra nenhuma Isso daí é muito desleixo Então puxa o meu pé direito Que o joelho esquerdo vai parar bem no teu queixo Eu sou tipo Anderson Silva Mas quebra minha canela na tua cara Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações rapaziada Irei trazer vários temas aqui para o canal Flow, bate-voltas Os melhores fatalities rapaziada Os melhores punchlines aqui dos MCs Tamo junto É nóis rumo aos 600 mil inscritos Aqui no canal RimaSoloHD Rapaziada Tamo junto é nóis Falou